Olá, meu nome é Boazio Oliveira, sou valoncelista e professor de Valoncelo e nós somos o Do Love Strings. Iremos tocar o hino Águas Purificadoras. Espero que você goste. Deixe o like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo. E vou deixar na descrição do vídeo o nosso canal Do Love Strings, ok? Do Love Strings 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 Do Love Strings